O contêiner então é azul, mas é um contêiner pequeno no caso Entendi Hora de pegar a estrada Tô vendo aí, as ifs Aqui é levinho, acho que é 4 toneladas, não é 7 Prepare-se para virar à direita O semáforo abre e o cara invade Vire à direita Não Vire à direita É que eu vinha na sétima e já estava embalado O semáforo abre e você vai fazer a curva Aí quando o cara andou, tive que frear a ponto de parar Aí foi o tempo de bater a caixa Eita porra É levinho Eita porra 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 Tá aí agora? Não Aqui não muda não, pô Rapaz, qual foi aí que a gente quase parou? Tem as garras aqui Quase tá lá Tá correndo o que dá agora É só botar carga leve que esses bichos correm Porque tá boa, velho Vou pegar só carga pesada agora Aí, velho, tá fazendo as cunha embalada Dá uma venda, pô Tem uma reta na lista Mas acho que é subindo Tchau 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 O cara freia minha frente de vez, eu ainda freiei e bati Eu vou botar a acessibilidade do freio pra 100% Porque as freadas aí não dão tempo de parar não Tipo, teu caminhão tá freando como um carro e meu caminhão tá freando como um caminhão, tá ligado? Aí é barriga E vou ativar o ABS também porque o meu ABS tá desligado Ah tá dando aqui Prepare-se para virar a direita Vídeo, adiante Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.